A força da água chamou a atenção de muitos moradores e turistas. O nível do Rio das Almas subiu cerca de 4 metros e chegou a alagar essa rua. A Ana tem um café em frente ao ponto de inundação e por pouco o comércio dela não foi alagado. A cada 10, 15 minutos enchia. 10, 15 minutos enchia. 10, 15 minutos. Na hora que chegou nesse horário entre 10 horas da manhã, já estava cheio aqui. O Mar Lúcio ficou assustado com a força d'água. É impressionante que uma chuva que deu à noite, praticamente à noite, causa toda essa correnteza. A velocidade é assustadora. Para quem está com criança principalmente, tem que estar realmente segurando bastante para evitar qualquer tipo de acidente. O restaurante que fica ao lado do rio ficou debaixo d'água. As mesas e cadeiras da parte externa chegaram a boiar. A água invadiu algumas lojas e até pousada. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Nós não tivemos nenhuma vítima relacionada à chuva até o momento. Aqui tem locais nas cidades que é corriqueiro essa questão do alagamento. E algumas edificações, como o restaurante aqui do lado, como ele é feito dentro da base do rio, quando ele chove dentro da base, ele acaba alagando. Mas isso aí já é recorrente e acontece praticamente todos os anos. O nível da água baixou um pouco e dá para ver os estragos. Olha só a quantidade de galhos, folhas que a água arrastou. O rio ainda continua com um nível muito alto. E deste lado de cá, a gente vê que é um campinho de futsal, onde as pessoas, os turistas brincam. Está tudo debaixo d'água. Segundo o Cimego, a chuva forte começou por volta das duas horas da manhã e foi intensa até uma da tarde desta quinta-feira. Neste período, a precipitação foi de 136 milímetros, praticamente uma cabeça d'água. Uma ponte que liga ao povoado de Capela do Rio do Peixe foi arrastada pela água. Os bombeiros tiveram que interditar a ponte do Carmo, feita de madeira, um dos atrativos da cidade. A água do rio já está baixando e a gente já consegue ver os estragos. Aqui neste restaurante tem muita lama, os funcionários estão trabalhando para limpar tudo. As mesas e cadeiras só não foram arrastadas com a força da água, porque elas estão presas com correntes. Alguns moradores ajudaram a salvar peixes que ficaram no banco de areia. E os comerciantes já começaram a limpar os estabelecimentos. O seu Paulo é do Distrito Federal e veio com a família comemorar o aniversário em Pirenópolis. Ele chegou na cidade na quarta-feira. Ontem aqui estava... o corvo estava bem vazio aqui o rio. O senhor fez caminhada, tranquilamente? Caminhada, andei ao lado aqui nas beiradas do barranco. Hoje não, está desse jeito. De acordo com a meteorologia, essa chuva forte é resultado de uma zona de convergência do Atlântico Sul. É um extenso corredor de umidade que parte desde a região norte, atravessa vários estados, sai da Amazônia, pega do Cantins, Goiás, Mato Grosso, chega também na Bahia e também no estado de Minas Gerais. E com isso nós temos aí uma grande nebulosidade sobre a região central do Brasil, que vai favorecer áreas de instabilidade e chuvas volumosas.